Oi, meu povo! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um unboxing diferente, porque eu tô na minha casa. Yes! E, antes de tudo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, me seguem no Instagram, arrobaoliverizes, e ativem os sininhos pra ficarem ligadinhos aí em todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E antes de iniciar esse vídeo, eu não poderia deixar de falar sobre isso, bem rapidinho, eu gostaria muito de agradecer ao Márcio Alberto, da Electrics, que todo mundo que me segue aqui no canal sabe o quanto eu amo a Kingston e o quanto eu amo a Electrics. Mas, como eu também sou apaixonada pelo modal, eu não poderia deixar de mostrar pra vocês mais um monociclo tão aguardado por todos. Qual será ele, hein? Ah, mas antes disso, pera aí um pouquinho. Agora sim, fazendo jus ao meu comentário, devidamente trajada de monoclube. Vou até mostrar pra vocês. Vindo, né? Bom, mas não é pra falar da minha blusa que eu tô fazendo esse vídeo hoje, né? Eu já levantei aqui, eu acho que todo mundo aí já viu do que eu tô falando, né? E é claro que é do V11! V11 da Emotion. Todo mundo tava aguardando esse V11. Sabe por quê? Porque esse aqui é o concorrente direto do S18. Porque ele também vem com amortecedor. E é sobre isso, e é isso que eu vou mostrar pra vocês agora no unboxing do V11. Vamos começar então o unboxing do V11? Quem tava aí ansioso pra saber mais desse monociclo, assim como eu, será? Bora lá, vou mostrar pra vocês. Caixinha todo mundo viu, né? Pretinha. Vou pegar mais pra cá. Bom, aqui vem o manual de instruções que é virtual. O manual de uso da iMovie, que é a loja que revende o iMotion. Acho que todas as ferramentas pra poder fazer o ajuste da suspensão. Fio do carregador, né? A bomba pra calibrar. Gente, tô muito inteligente, cara. Aí vem o prolongador também pra calibrar. Tem o prolongador? Vem, cadê? As ferramentas é o prolongador. Ah, tá. Esse aqui? Ah, tá. Porque tem aquela questão do bico, né? Bom, vamos lá. Aqui é a bateria. Aqui é a bateria. Tô sabendo legal. Pô, eu tô nervosa, né? É claro que é o carregador. Quando que ia ser a bateria fora do monociclo? Só eu mesmo, viu? Passa a ter tudo também. Bora lá, será que eu consigo tirar? Ó, que eu não consigo tirar. Ele sai assim mesmo. Nossa, não vai. Não vai. Você precisa me ajudar. Corta, corta, corta. Helena, você tá gostando do unboxing? Você tá participando hoje, né? Bom, agora sim. Alguém consiga tirar o monociclo de dentro da caixa. Muito bom. Agora sim. Vou tão aguardado. Tá bem engraçado. Porque o B tá aqui e o S tá lindo. Então, aguardado. Vê 11. Olha que lindão que ele é. Ó. Olha, meu povo. Olha que lindão que ele é. Ó. Farol. Eu vou ligar ele pra vocês verem. Eu não tenho uma ficha técnica pra falar pra vocês. Mas eu tenho algumas informações básicas que eu consigo passar pra que vocês aí tirem um pouco mais das dúvidas. Meu povo, eu vou passar então algumas informações pra vocês. É, acredito que as únicas também, porque é só isso que eu sei. O V11 é um aro 18, assim como o S18 também é. É, ele tem 1.500 WH. É, ele tem, faz, né? Ele tem de autonomia de 90 a 120 quilômetros e chega a 55 quilômetros por hora. É uma super máquina digna de passagem. E ó, não só isso. Olha o designer. Que bacana que é. É bem diferente do S, tá vendo? Eu quis colocar ele ali atrás só pra vocês verem a diferença. São monociclos que trazem a mesma proposta, só que são completamente diferentes, tá vendo? Ó, o V11 é todo tampadinho. A gente costuma chamar ele de cavalinho, porque isso aqui é como se fosse uma selinha, tá vendo? Em cima dele. Já o S é todo exposto. Ó. É como se fosse um carro esporte com um carro o quê? Um carro chique, um carro de luxo. Então é isso. Ó lá. Um esporte com um carro de luxo. Com a mesma proposta. Aí vai de gosto, né, meu povo? É aquilo que eu falo pra vocês. Monociclo é monociclo. E aí, o que vai contar mesmo é o gosto de quem vai andar. Vou ligar ele um pouquinho pra vocês aqui. Ixi, falhou. Muito legal, né? Please active your vehicle. Ó, a madeirinha dele. Please active your vehicle. Agora tem que fazer todos aqueles ajustes da suspensão. E... Acho que é isso, né? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó, sinaliza a bateria. Aqui liga o farol. Nossa, o farol é forte, hein? Caracolish. Ó. Em cima do V8 da Duda. Bem legal. E esse barulho que ele tá fazendo, né? O que que é? Tipo uma ventoinha? Hum, tá, pra resfriar, né? Ó, tem nem o que falar sobre o V11. A Emotion tá de parabéns. Um excelente monociclo. Pelo menos aparentemente é. Eu já pude também fazer um teste. Helena. É... Pude andar nele um pouquinho. Gostei bastante da máquina. Mas claro que a gente precisa rodar mais. Pra poder falar com mais certeza aí do que se trata. E se ele realmente tá entregando aí a proposta que o amortecedor traz. E é isso, meu povo. Tinha que fazer a pergunta que não quer calar agora. E a pergunta que não quer calar. V11 ou S18? Qual que você escolhe? Eu já escolhi o meu. V11 ou S18? Fica aí o questionamento. Pra você que tem dúvida, eles estão aí, ó. Disponíveis. Pra quem quiser experimentar. Pra poder falar com um pouco mais de... Não digo nem entusiasmo. Mas com um pouco mais de propriedade, né? Porque é só andando no monociclo. Pra gente saber do que realmente se trata. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. A gente vai andar de S18 V11. Segura que esse vídeo vai ser histórico. Beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.